What you eeeh, what you eeeh What you eeeh, what you eeeh Váxio, 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 váxio Aê ó Dicho a uma hit foto, a gado é guia a massa again Ala manga tem se tem, dat sim é quem me váxio Dicho a uma hit foto, a gado é guia a massa again Ala manga tem se tem, dat sim é quem me váxio Eu deixo uma hit foto, eu ganho de guia mais sangue A minha manga é fãs e tem, dá-se me quem me watch you Eu deixo uma hit foto, eu ganho de guia mais sangue A minha manga é fãs e tem, dá-se me quem me watch you Watch you, eh, watch you, eh Watch you, eh, watch you, eh A minha vida é, me sens almoço, eu ganho de guia mais sangue Eu não tenho uma beira, eu ganho de guia mais resse Eu já ganho de guia maisosed, eu sei que com o fãs e tem, dá-se me atrapa Eu mesmo tenho uma equipe ou tem, dá-se me atrapa Eu consigoestyle a família, pergunte-se no meu caminho A minha manga é fãs e tem, dá-se me quem me watch you Eu deixo uma hit foto, eu ganho de guia mais sangue A minha manga é fãs e tem, dá-se me quem me watch you Amo negue, hustle, hustle, struggle, make it coffee Das ayde, make ya wani fu, me nega dode Young boy, me nega, ya mu slow way, ay Ya mu slow way, ya mu slow way, ay Maga dugi me kaba, dos na maluku baka Pefu degi a power, da joani fi you saka Amo negue, hustle, hustle, struggle, make it coffee Das ayde, wani fu, me nega dati dode Maga dugi me kaba, me amango luku baka Alade, defu me, struggle, hustle, make it coffee Misha Bashi alanga, ma mnega, wa big dode, ay Wa big dode, ay Disha wanit koto, wa gadu egi a ma sangen Alamanga ten seten, dat si me ken muak si yo Disha wanit koto, wa gadu egi a ma sangen Alamanga ten seten, dat si me ken muak si yo Adisha wanit koto, wa gadu egi a ma sangen Alamanga ten seten, dat si me ken muak si yo Adisha wanit koto, wa gadu egi a ma sangen Alamanga ten seten, dat si me ken muak si yo Wak si yo, ey, wak si yo, ey Wak si yo, ey Eh, pourquoi? Eh, miyel